Boa tarde Renata, boa tarde a todos. A partir de janeiro do ano que vem os medicamentos começam a receber o selo de segurança. A etiqueta fornecida pela Casa da Moeda será reconhecida por leitores óticos em todas as drogarias e farmácias do país. O equipamento que também foi desenvolvido pela Casa da Moeda, os equipamentos que também foram desenvolvidos pela Casa da Moeda serão distribuídos em todos os estabelecimentos que tiverem com toda a documentação em dia, ou seja, que sejam regulamentados. E os consumidores podem fazer a consulta na hora. Basta aproximar o remédio, a etiqueta na caixa do medicamento e a luzinha verde com sinal sonoro indica que você pode levar o medicamento para casa porque ele é autêntico. Em 2012, todos os medicamentos brasileiros já devem ter o selo e só as farmácias que tiverem o equipamento é que vão poder comercializar medicamentos. Renata?